Olá, amigos, tudo bom? Mais uma vez a tia Carla aqui. Vim apresentar novidades para vocês. Só que antes de eu apresentar essas novidades, nós vamos limpar a mãozinha com álcool ou lavar a mãozinha com água e sabão para ficarmos sempre protegidos. Vamos descobrir qual é a novidade de hoje? Era uma vez um gigante, de Aline Pinto. Era uma vez, em uma terra para lá de distante, um solitário gigante. Um solitário gigante que tinha passos mais pesados do que o do elefante. Viajava tristonho sozinho pelo caminho. Andava um pouquinho, parava um pouquinho, sentava um pouquinho, chorava um pouquinho, levantava um pouquinho e seguia o caminho. Enquanto trilhava o caminho, escutou um barulhinho. Minhau! 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 Não se espante, senhor gigante. Sou o gato galante. Aceita a companhia neste belo dia. Seguiram o solitário gigante. Seguiram o solitário gigante e o gato galante, juntinhos pelo caminho. Andavam sempre iguais, para frente, para o lado e para trás. Enquanto trilhavam o caminho, escutaram outro barulhinho. Pique! 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 Não se espante, senhor gigante. Sou a pulga sauditante. Mas, aceita a companhia deste belo dia. Seguiram o solitário gigante, o gato galante, a pulga sauditante, juntinhos pelo caminho. Andavam sempre iguais, para frente, para o lado e para trás. Enquanto trilhavam o caminho, escutaram o barulhinho. Não se espante, senhor gigante. Sou a cobra rastejante. Aceita a companhia neste belo dia. Seguiram o solitário gigante, o gato galante, a pulga sauditante e a cobra rastejante, juntinhos pelo caminho. Andavam, pulavam, rastejavam sempre iguais, para frente, para o lado e para trás. Enquanto trilhavam o caminho, escutaram o novo barulhinho. Pocotó! 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 Não se espante, senhor gigante. Sou a poltrinha galopante. Aceita a companhia neste belo dia. Seguiram o solitário gigante, o gato galante, a pulga sauditante, a cobra rastejante, o poltrinha galopante, juntinhos pelo caminho, andavam, pulavam, rastejavam, galopavam, sempre iguais, para frente, para o lado e para trás. Ops! Alguém falou o solitário gigante? Não, 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 não. Um galante, saltitante, rastejante, galopante, gigante, que tinha passos mais pesados que os do elefante, viajavam risonho com seus novos amiguinhos, por muitos e diferentes caminhos. Espero que você tenha gostado bastante, tira bastante foto e mostra para a tia Carla como é que foi essa experiência de brincadeira. E até a próxima, amigos. Tchau, tchau!